Música Até quando me espera pra casar? E eu respondendo que sou pobre Mas que a sorte mudará Música Não tenho dinheiro nem onde arranjar Mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres te posso adorar Se a vida me leva te posso levar Não tenho dinheiro nem onde arranjar Mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres te posso adorar Se a vida me leva te posso levar Música Eu sei que a meu lado é que sentes Quanto vale ser feliz Não sei se é coragem ou vergonha Sou mais rico junto a ti Meu amor Eu quisera ter de tudo O destino é que não quer Se eu nasci pobre Serei nobre Se me queres por querer Música Não tenho dinheiro nem onde arranjar Mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres te posso adorar Se a vida me leva te posso levar Música Não tenho dinheiro nem onde arranjar Mas sou o primeiro em amor para dar Se assim tu me queres te posso adorar Se a vida me leva Música 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 Música